Música 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 ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te dejes aquí a ta nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Uma mão em cima, cintura sopla, dá-me a ver a volta e sacude duro Tu me quites agora, tu solo empieza, move a cabeça e sacude Tu é o futuro, parece que é uma loucura, é uma estrella de um lado Que vai ficar perado, tu me deixa o futuro, parece que é uma loucura Tu vem ao meu lado, quem vai ficar perado, oi, 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 oi É pra quebrar, futuro vamos dançar, futuro, oi, 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 oi Seja morena ou doira, vem balançar, futuro, oi, oi, oi Minha mão em cima, cintura sopla, dá-me a ver a volta e sacude duro Tu me quites agora, tu solo empieza, move a cabeça e sacude duro Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.